Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu venho aqui dar a continuação no meu terceiro módulo do MTS, onde fala para nós sobre as barras, né? Então, nós temos, já sabemos, a candidata já sabe das barras simples, que separa os compassos, e depois nós temos aqui a barra dupla, que a barra dupla, ela separa as partes da música. O que é separar as partes da música? Porque às vezes tem pessoas que não sabem. Separar as partes da música é separar a estrofe do couro, certo? Ou separar período, também é a mesma coisa. Por que separar período? Porque se eu tenho, ó, aqui no hino 450, a estrofe, até chegar no couro, eu tenho um período. O couro já é outro período, certo? Então, a função dessa barra dupla é separar período, mas eu quero explicar mais alguma coisinha aqui. Então, quando a candidata encontrar essa barra dupla, ela vai estar, geralmente, ela vai estar aqui no final do seu pentagrama. Então, ela vai estar posicionada aqui, ela está indicando que ela separou aqui a estrofe do couro, certo? Então, aqui nós chamamos de barra dupla, separa as partes da música. E agora eu vou explicar aqui uma outra, outra barra um pouco diferente. Eu vou encontrar essa barra em alguns hinos, né? Em alguns hinos eu vou encontrar essa barrinha, igual aqui o hino 440, a mesma barra, mas olha só a diferença, né? Ela já não está mais aqui no final do pentagrama, ela está bem aqui. Então, nós temos vários hinos dessa forma, certo? Então, o que que acontece é que quando ela está aqui no meio do pentagrama, né? Ela tem a mesma função dela, ela continua sendo somente a barra que separa período, certo? A função dela é só essa, ela só separa período, não importa se ela está aqui ou se ela está aqui, mas é importante entender o que eu vou explicar lá pra frente. Então, essa barra, ela só tem função de separar período. Agora, eu vou explicar aqui um outro hino que nós temos também, em alguns hinos, que não é todos, em alguns hinos, uma barra, essa mesma barra, observa que aqui eu tenho ela mesma, né? Então, ela não está aqui no final, ela está bem aqui. Só que agora essa barra, ela tem duas funções. Ela tem duas funções. Por que duas funções? Porque observa que ela está aqui colocada no lugar de uma barra simples, não é? Então, é uma função. E ela está aqui também, nós sabemos que ela é uma barra dupla, separa as partes da música, não é? Então, ela é uma barra dupla.